Quem tá com fome? O Henry tá com fome! Henry vai comer! Vem comigo! O faminto Henry! Oh, George! Olá, Henry, meu amigo! Aqui está Henry e o cardápio. O que gostaria de comer hoje? Isto não. Isto também não. Não. Uau! Isto, George! É isto que eu quero! Uma suculenta e fresca maçã. Mas, Henry, não gostaria, em vez disso, de algumas torradas ou um pouco de abacate? Me parece tentador, mas eu prefiro comer uma maçã. Entendo, mas sabe, Henry, não me sobraram maçãs hoje. Nem umazinha sequer. Eu sinto muito, Henry. Ah, não. Não tem maçãs? Não, não tenho mais maçãs. Estou tão envergonhado. Se quiser, eu vou buscar uma pra você. Não tem problema, George. Ah, o Henry vai ter sua maçã. Ah, olê! Adeus! Ah, você voltou! George, de onde vêm as maçãs? Você deveria ir ao supermercado. Eles sempre têm maçãs por lá. Se o George diz que encontra maçãs no supermercado, então é lá que o Henry vai achar muitas e muitas maçãs. Henry espera que lá ainda tenha grandes maçãs suculentas só pro Henry. Uau! Há tantas coisas gostosas no supermercado. Onde estão as maçãs? Henry, como você está? Oi, Isabela. O Henry está procurando por maçãs hoje. Você tem maçã pra dar pro Henry? Por favor, tem, tem... Catamarã? Maçãs! Lamento, mas vendemos todas. Ah, não! Mas, Isabela, você poderia dizer onde Henry acharia algumas suculentas maçãs, por favor? Mas é claro, Henry. Tudo o que você precisa fazer é ir direto pro mercado e pedir uma maçã lá. Henry sabe onde fica o mercado. Obrigado, Isabela! Ah! 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 Boa coisa o Henry perguntar a Isabela onde ir. Henry vai bem rápido até lá pedir uma grande suculenta maçã. Henry está ficando com muita fome e não pode esperar mais tempo. Até o mercado... Ah! 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 Olá! Posso ajudá-lo? Sim, tenho certeza que pode me ajudar, Jack. Henry está procurando uma maçã. Você tem uma grande suculenta maçã pro Henry? Tem, tem... Eu gostaria de ter algumas maçãs para lidar, Henry, mas infelizmente eu vim de todas. Você não tem maçãs? Não. Não esquenta, Henry. Por que não vai ao pomar e pega você mesmo algumas maçãs direto da árvore? Maçãs crescem em árvores lá no pomar? Sim, Henry. Elas crescem em árvores no pomar. Henry deve correr até o pomar. Não há um minuto a perder. Obrigado, Jack. Olê! Uau! Maçãs! Muitas maçãs suculentas. Posso ajudá-lo? Ah, pode sim. Você tem muitas maçãs crescendo nestas árvores. Poderia, por favor, dar ao Henry uma maçã? Vai, por favor. Com prazer, Henry. Aqui tem uma maçã grande e suculenta só pra você. Viva! Agora finalmente Henry tem maçãs gostosas e suculentas. Henry vai voltar pra Dallas ao George. Obrigado pelas maçãs. Muito obrigado. Henry está de volta. Aqui estão, George. Maçãs grandes e suculentas. Hum, são maravilhosas maçãs, Henry. Olê! Olê! Epa, epa! Aqui tem, Henry, sua suculenta maçã. E quem vai comer uma suculenta maçã? O Henry! Versão Brasileira, Centauro. Versão Brasileira, Centauro.